Vamos até Vitória, lá no Espírito Santo, para falar com o meu amigo Fabiano Rossi sobre as obras de uma rodovia federal que estão paralisadas, veja só, há mais de uma década. Conta pra gente, boa noite, Fabiano. Olá, Gustavo, uma boa noite pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Link News. É isso mesmo, Gustavo, as obras da BR-342 em Ecoporanga, no norte aqui do estado, estão paradas há 16 anos. A rodovia faz uma importante ligação entre o norte do Espírito Santo, o sudoeste da Bahia e o nordeste de Minas Gerais. E a repórter Renata Satine e o cinegrafista Guilherme Glazar foram até lá e mostram o risco que ônibus escolares e motoristas correm todos os dias ao trafegarem na região. As imagens são impressionantes. Olha só. Poderia ser mais uma estrada de terra como tantas outras que existem no Espírito Santo se esse percurso que corta o município de Ecoporanga não fizesse parte de um trecho muito importante, onde hoje deveria existir a rodovia BR-342. Desde que as obras foram paralisadas em 2001 por suspeitas de superfaturamento, os moradores de Ecoporanga convivem com uma situação complicada e que traz constantemente muitos transtornos, principalmente para os agricultores da região. Eu mesmo, o caminhão de boi meu tombou nessa serra aí, entendeu? O prejuízo, quem ficou com ele? Foi eu, né? Por quê? Porque nós precisamos da estrada para nós trabalhar, tirar a nossa produção, né? Eu produzi bastante café, milha e treze de sacafé, eu produzi, eu não produzo mais porque não tem como, não tem acesso. O trecho da rodovia BR-342 que corta a cidade de Ecoporanga praticamente deixou de existir depois que as obras foram paralisadas. O local onde hoje deveria existir uma rodovia foi praticamente destruído pela erosão. Para vocês terem ideia da cratera que se formou no local, nós precisamos fazer imagens aéreas. Os impactos ao meio ambiente são incalculáveis. A erosão ao longo de 18 anos transformou a paisagem e no período das fortes chuvas a situação se complica ainda mais. Porque muita terra desceu na formação dessa erosão aqui. Então isso tem causado um dano muito grande ao meio ambiente. Os produtores procuram a gente na secretaria para ver o que pode fazer. Os motoristas convivem diariamente com o perigo. É preciso ter muita paciência e cuidado. O movimento de caminhões e ônibus escolares por esse trecho é grande. Hoje o que todos sentem é uma sensação de total descaso das autoridades. A gente corre muito risco nesse trajeto aqui, sempre está passando, fazendo transporte de gado. E é muito complicado, com chuva é impossível passar aqui. Então eu acho que o governo federal tem que dar para nós uma resposta. O povo ecoporanguense precisa de uma resposta para saber o que vai fazer com isso aqui. O prefeito de Ecoporanga acompanha a situação e as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos moradores da região. Hoje o que a população mais espera é a retomada e a finalização das obras da rodovia BR-342. Precisa mais do que nunca de apoio do governo federal e estadual para poder fazer algumas coisas para melhorar para a população e o comércio de ecoporanga. Complicada e muito séria essa situação, não é Gustavo? Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Valeu, Fabiano. Obrigado pelas informações e que absurdo que cenas lamentáveis, ônibus escolares passando por aquilo que seria uma rodovia. Infelizmente, não é um caso só lá do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado.